Fala, galera! Multidisponível! Estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal e hoje estou aqui com a Antibin, Júlia! Tudo bom? Vocês adoram a Antibin aqui no canal, então eu resolvi trazer ela aqui para a gente fazer um desafio de construção, que é basicamente o seguinte, a gente vai ter que construir uma casa em apenas um bloco. Antibin é um desafio aqui do Minecraft, a gente tem que fazer uma casa bonitona em um bloco. Um bloco, é só isso. Um bloco? Um bloco só, dentro de um bloco, usando aqueles mini bloquinhos do Mine. Então, vai ser muito da hora, espero que vocês gostem desse vídeo, tá? E se vocês gostarem, eu já quero deixar muito like aí embaixo e o meu desafio é, deixa o like e se inscreve no canal em 5 segundos. Eu vou fazer, ó, 5 a 0 se tem que deixar o like e se inscrever. Vai! 5, 4, 3, 2 e 1. Acabou o tempo. Vocês conseguiram? Se sim, comentem aí embaixo para saber e agora vamos para o desafio, Antibin, vamos ver quem constrói a melhor casa em um bloco só. Vamos que vamos! Então bora. É uma coisa mais contemporânea, assim. É uma coisa assim, coisa assim, né? Isso aqui, isso aqui. Vamos ver! Ó, só quero dizer que a minha vai ficar melhor. Eu tô pegando aqui alguns blocos a minha vai ficar muito mais legal. Ai, ai. Ah, começou. Ai, ai. Começou. As batalhas com Itibin são fáceis. Então tudo bem, Mouti, eu já entendi. Eu tô procurando um bloco legal, mas aqui não tem muita opção não, viu? Deixa eu ver como é que é isso aqui. Será que é isso aqui? Ah, não. Legal. Tá. Então eu vou ficar pequenininha pra me ajudar a construir, hein, galera. Ó, como que tá? Ah, eu tô ainda na fase inicial, da fase de, 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 de... Uma fase aí. Uma fase aí? É. Tá. A galera vai ver aqui. Eu tô gravando uma visão, sim, Itibin. Ah, então tá bom. Não, sabe por quê? Porque eu vou fazer uma coisa genial. Então tá, né? Como que vamos, então? Ai, que ela... Do nada. Calma. É que eu fiquei inspirada. É? Então tá bom. Que bom que você está inspirada no meu vídeo, Mouti. É lógico. Sempre bom. Sempre bom. Calma. Assim. Quatro. Aqui. Ah, eu não tô com muita ideia, assim, não, pra falar a verdade, viu? Ó, Itibin, eu tô fazendo uma coisa de um formato nunca antes visto no YouTube. É sério? Drama, né? Não, mentira. Não é pra tanto. Talvez já tenha sido visto, sim. Mas... Será que nunca foi visto? Não, mentira. Já foi visto. Eu não vou botar essa... Essa responsabilidade nas minhas costas, não. Já foi visto num canal chamado Itibin, júri? Não, não, não. Não é no teu, não. Nem vê. Ah, tá bom. Então tá bom. Então tudo bem. Eu tô tentando fazer alguma coisinha diferente aqui. Vamos ver se sai. Vamos ver se sai, Itibin. Que nem o... É. Que nem... Que nem... Vê... Aqui, boa. Que nem as minhas piadas sem graça. Elas saem sempre. Pois é. Ai, Itibin, será que eu sou tão sem graça assim? Verdade. As minhas piadas são tão sem graça, Itibin. Tô brincando. Não, não, não. Mas eu tô passando por essa reflexão pessoal, porque eu acho que eu não sou tão engraçada assim. Não, você é engraçada, Muti. Não sou, Itibin. Para de mentir pra mim. É. Você que tá fazendo... Você tá fazendo a Ksonsa aí? A Kátia Sonsa? Pra pessoa falar que você é engraçada. Não, mas não é... É sério, é sério. Hoje mesmo, hoje mesmo. Eu tava falando com uma amiga minha, ela falou assim. Nossa, ainda bem que você, tipo, escolheu ser youtuber. Porque se você tivesse escolhido ser comediante, eu tava pobre, velho. É? Nossa, então arruma uma outra amiga. Arruma uma outra amiga. É melhor você arrumar uma outra amiga, viu? Não, não. Mas, ó. Mas é aquilo, né? Não, não. Não, Itibin, mas eu tô falando. Porque é melhor a pessoa falar a verdade do que me iludir. Não, mas é melhor a pessoa acreditar no sonho das outras. Não, mas ainda bem que meu sonho é ser youtuber. Ah, então tá bom. Ai, ai, calma aí. Vou colocar assim. Uh! Achei contemporâneo, achei contemporâneo. Já que a gente tá falando sobre sonhos, além de trabalho, qual é o seu maior sonho? Nossa, Itibin, você foi a poeta agora. Vai, quero saber. É, meu maior sonho, sem ser profissional. É. Tipo assim, uma coisa que você quer conquistar, uma coisa que você quer muito, tipo, falar. Trabalhei pra caramba e conquistei. Pera, mas então é trabalho. Ah, não. Uma conquista. Independente de tudo. Ah, eu quero que a pessoa, que eu ajude as pessoas. Eu quero o máximo, tipo, ajudar as pessoas. Ah, top demais. Não, tipo, é... Aí você não vai dar resposta. Porque, tipo, eu quero... Não, não, eu quero, tipo, conquistar muito. Mas uma coisa pra você, uma coisa que você quer fazer, sem ser isso. Isso é trabalho também. Porque eu também quero trabalhar com as pessoas, então não vale. Tá, tá, tá. Então, é... Eu gosto da ideia de ter uma casa, tipo, uma casa legal, sabe? De uma casa que eu me sinta muito bem, hein? Tipo, aquelas que a gente vê no TikTok, tá ligado? Que são gigantes e lindas. Top. É... Tipo, no meio de uma montanha que dá pra ver o Porto Sol e o Nascer do Sol, tá ligado? Top. Top. É, mas tipo, não sei também. Eu queria muito que a minha casa tivesse um lugar que pudesse... Eu tenho vontade de ter uma casa top também. É, eu queria fazer esporte na minha casa, só isso. Ah, imagina se você tivesse uma casa bem grande, que tivesse uma quadra só pra você. É, exato. Tipo, essa linha, tá ligado? Eu queria poder ter uma casa com quadra, eu acho. Mas isso é muito, tipo, eu não sou muito de coisa material também. É, eu também não, mas o meu maior sonho é viajar ao mundo. Viajar em muitos países diferentes. Ah, Edwin. Não é tão material assim, porque é mais... Não, são experiências, é isso. É. Experiências. Boa, Edwin, bom sonho. É? Gostei, gostei. Gostei, gostei. Vamos que vamos. É... Galera, comenta aí qual é o maior sonho de vocês. Comenta, comenta. O vídeo não tá assim... Nada a ver, né? Nada a ver, mas é legal falar sobre essa coisa. Não, é bom, é bom, tem que falar. Ah, deu ruim, Moti. Não! Tu não quebrou tudo, né? Não, não quebrei tudo, quase. Nossa, eu vou até fazer um backup depois dessa. Eu vou até fazer um backup depois dessa, mano, juro. Não, não quebrei tudo. Caramba. Pior, galera. Nossa, que susto que eu levei. Eu falei, a menina acabou com a construção inteira, tá ligado? Não, é. Não, calma. Podia ter sido pior. Podia ter sido pior. É o auge da minha carreira. Vou consertar. O que eu fiz aqui? É tipo engravidado, mano. Podia ter sido pior, né, galera? Podia ter sido desastrófico. Aquela, um, dois, três, quatro. É. Podia ter sido muito pior. Mano, eu não tô entendendo o que que tá ficando torto nesse bagulho, que tá me deixando muito chateada. Tipo, muito assim, real. Eu tô terminando, hein? Já? Aham. Já assim, rápido assim? Já. Uma vibe bem rapidinha mesmo. Bem rapidinho. Calma aí. Assim. Aí, boa. A minha casa não tá nada demais, viu? Eu tô sem muita ideia. Não tô gostando muito, não. A minha... Hum... A minha... A atividade tá faltando aqui, pra falar a verdade. A minha tava... A minha tá bonita, né? Uma coisa bem... Bem legal, pá. Mas assim, é... Podia estar melhor? Talvez. Meu Deus do céu. Eu quase fiz muita besteira agora. Eu quase fiz muita besteira agora. Sério? Juro. Não, é. É um absurdo. Eu fiz uma besteirinha. Ah, fiz de novo, velho. Vai, Tibi. Eu acredito em você. Não, Tibi. Não sei o que eu faço. Não sei real o que eu faço aqui. Calma aí. Não é. Eu também não tô fazendo nada demais. É só uma casinha. Aqui. Calma aí, que eu fiz besteira demais. É porque ele muda o controle do nada. É, porque... Sabe por que que é? Porque a gente tá construindo de pequenininho. Então, a gente voa... E aí... E arrasta. E esse é o problema. E aí, às vezes, a gente... Ó, que nem agora. Isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. Tá vendo, galera? Às vezes, a gente tá certo, aí muda sozinho o controle. É, então... Tu usa o single beat pra construir ou o draw region? Não, draw region. Ah, boa. Eu também. Calma aí. Aê, boa. Ali, ó. Apagou a parte de baixo inteira, né? Ah, mano. Gostei até, eu acho. A minha não era aí. Mas nada demais também. A minha também. Não era isso que eu queria. Mas tudo bem. Acontece. Acontece com as melhores itbins. É. No caso, tu, né? É, então. Só tem não, né? Verdade. Imagina a gente ver esse outro itbin. Imagina, se tivesse outra multi. Ia ser tão legal. Tu ia gostar de ter outra multi? Eu ia, né? Uma multi só me enjoo, às vezes. A gata ficou brava, de nada. Tô brincando. Imagina. Ah, para. A gata só quebra a cabeça. Não, eu acho que eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu terminei, eu terminei a minha. Ah. O quê? Gente bem, tá brava? Não fica brava. Júlia? Eu quero mais papo. Oh, meu Deus. Ela ficou quieta, gente. Eu não quero. Gente, o que aconteceu com a minha casa? Ficou toda estranha. Agora vai ficar assim mesmo também. Tô nem aí. Ai, já tava feia mesmo. Agora vai ficar assim. Gente bem. Olha, a minha tá num formato bem assim. Que eu gosto de chamar de contemporâneo. Que não tem outro nome. A minha também. Não faz sentido nenhum. É, exato. É basicamente isso. Tá, agora aqui. Eu terminei, eu terminei. Pera aí. Agora, pra finalizar, eu preciso só de uma outra coisinha. Ah, não deu muito certo aqui não, viu? É, a minha tá diferente. A minha tá diferente. A minha tá ruim. A minha tá diferente. Tá uma vibe bem, assim, triste. É, a minha também. Mas tudo bem, acontece. O importante é que a gente tentou. O importante é que a gente dê o nosso melhor. É. Né, Tibi? É isso aí, meu. Ó, ó, assim... Terminei. Pronto, vai. Acabei, acabei, acabei. Não quero nem ver o que aconteceu com a minha casa. Ah, olha, vou até ficar grande depois dessa. Cadê sua casa? Ó, ela tá linda. É, sua casa tá linda. A minha tá horrível. É sério? Deixa eu ver. Ah, me encheu de água a minha casa. Não era isso, velho. Ai, tu botou um bloco de água, Tibi. Mas eu queria botar esse bloco, ele fica certinho, mas... Ah... Mas ela encheu de água errado. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah... Ai, Tibi, para, tá legal. Não dá pra ver nada. Ela... Ah, eu gostei. Ficou uma vibe mais Ariel, uma vibe rapunzel. É, mas Ariel encheu de água, porque ele mudou pra sei lá o quê e trocou tudo. Nossa, Tibi. Galera, é. Ah, mas eu gostei até. Ficou bonita, ficou transparente, parece vidro, toalha de longe. É, água, tudo. Não tem nem chão a minha casa. Ai, Tibi, vem cá, dá um mini abraço, vem. Um abraço muito. Relaxa, Tibi, tá linda. Eu gostei. Tá horrível. Não, gostei real, tipo, toalha assim, parece vidro, ó. É, é por isso que eu olhei assim, eu falei, ah, faz isso mesmo. Tá bonito, eu gostei. Tá vendo? Eu gostei, eu gostei. Tu viu a minha? A casa de água e a piscina de lápis azul. É, entendeu. Eu vou ver, eu já vou lá com atenção, Muti, na sua casa, não se preocupe. Não, relaxa, relaxa. Vou ver a casa da Muti, tá muito melhor. Entra, entra, vem cá, vem cá. A minha tá horrível, não darei pra entrar. Vem cá, a minha tem esse jardim de inverno, que no caso é uma piscininha. Calma aí, que eu não tô conseguindo subir. Tente, vem. Ó, azul é água de verdade, eu não achei isso aqui. É water, water. Ó, eu não achei, procurei, não achei. Gostou? Ó, tô top. Ah, eu gostei, né? Bom, galera, já sabem quem votar aí nos comentários. Parem, te vi, não fala isso. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa os vídeos nas as suas fãs. Se inscreve. Clica no botão seja membro, é isso, dá tchau aí, Muti. Falou, galera, sempre be Muti. Valeu, falou e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho